Bom dia, meninas e meninos. Como é que vocês estão aí? Como é que tá aí? Tá quente? Tá frio? Aqui vai ser o dia com calor, porém no brado. Já pingou nesse instante uns pinguinhos de água aqui. Olha como tá no brado. Tomara que não chova, né? Olha, gente. Olha como tá a chuva de ouro. Cheia de florzinha, fora as que já abriram, né? Olha como estão por aqui. Vídeo rápido. Tá pingando. Tem que amarrar uma coisinha. Ia dar três, mas isso aqui é... Coisinha. Parece que não tá linda. Aqui. Ó. Como elas estão. Olha aqui, ó. O trabalho tá sendo pra botar água, porque como foi tirada a bomba dali pra secar ali, que tem um arroz pra cortar, né? E tinha vazamento, aí teve que botar uma bomba. Eu mudei, ó. Botei essa por aqui, que tava no vasinho, tava naquele vasinho pequeno. Eu tirei e botei aqui, esse vasinho maior aqui. Ó. Aí tá com a vajezinha. Essa amarela aqui, ó. Não tá? Essa outra aqui, ó. Aqui tem a elegância e rose. Ó. E aqui tem outra. O que que é? A anjecense. Tá aqui, um enxerto aqui. E tem o enxerto da... É... Cecília. Mas aparenta bem bonita a cor. Olha. Retoquei um pouco da terra. Porque botei terra de caíra mesmo. Aquele barro que fica. Ó. Tá abrindo ainda. Vai ser a rato e trinta e três. E tem umas mocinhas aqui, que tá bem florida. Ó. A capixaba ali tá com bastante flores. Ó. Essa daqui é praquinha dessa e dessa caiu. Um, eu sei que um é... E se mistura aqui, não sei pra onde foi. Esse aqui tá por aí. Seu nome, só que eu me esqueço. Dessas duas. Olha como tá. Ó. Ferrari. L14. Tem essas outras aqui. Tem essa daqui que a amiga identificou aí como a... Brec amareles. Tem aqui, ó. Tem aqui, não sei se vai... São vagicinha aqui da Viva Negra. Aí aqui tem a Rihanna. Tem outra ali que eu me esqueci o nome ali, mas eu já vi no catálogo da Douro o nome. É. Olha essa daqui, ó. Verdezinha e depois fica assim. Olha como tá. Estão ficando bastante floridos. O sol tá quente. Olha aqui, ó. Essa é a sanda brito. Vamos sandando, né. Tirar esse botão já queimadinho aqui. Como pinga e vez água. Aí vem nem chove mais o pinguinho que... Que cai com esse sol aí que já queima. Olha como tá de penca, gente. Aqui, ó. Essa roxa, ó. E essa Ferrari. Olha aqui, tem a Goldify. Vamos lá. Essa daqui eu mostrei um dia desse, mas caiu. O PCB já tinha mordido... A bichinha tá com três vagicinhas assim. Olha como tá aqui, ó. Tá de cacho mesmo, ó. Tá um buquezão, hein. Essa Ferrari é a coisa mais linda. Então... É, tá um passeiozinho, né. Mostrando aqui, ó. As flores. Com bastante flores, né. Da amarela pro vermelho. Ó, o negro. Né. Vamos aqui. A capixaba aqui tá com... Bastante botão e já caiu um monte. Ela tá de buquê. Eu ia fazer uma poda nela, fazer uns enxergar. Ainda não é difícil, por quê? A bichinha tá bem carregada. Olha ali, ó. Vamos andar pra aqui mais um pouquinho. Ó. Bem bonita essa de cimenta, hein. Tá ainda pra abrir a outra aqui, ó. Acho bonitinha essa daqui. Viu que uma linda. O gelho. E aqui tem uma com cinco cores. E aqui tem a Júlio César. Tem a LM3 ou a LM5 do Júlio. A pratinha tá aqui. E tem a... Isso aqui tá... Ficou rasgadinha. Elegance Rose. Já tem outras aqui. Assim vai. Um. Tem uma caixa que eu vou ter com água. Pra tá regando elas. Quando precisar. Bom. Vamos escolher, né. Que quem planta colhe. Olha aqui, ó. Olha. Eu vou intercomer. Olha, gente, como estão. Bom dia aí pra vocês. É só um passeio. Tô só uma voltinha. Que nem dizia história. O sol tá quente, gente. Olha que linda. A minha Jair. Como tá linda, ó. Porque não dá pra ver direito. Mas do sol aqui. O sol não tá deixando filmar direito as coisas, não. Mas é como tá. Bom. Espero que vocês tenham um bom dia. Um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.